Futebol pela série A3 do Paulista, o Tigre perdeu ontem para o Grêmio Osasco fora de casa por 3 a 1 e ocupa agora a 14ª colocação na tabela. Há sete anos o grupo Bandeirantes de Comunicação abre espaço para novos talentos com a Copa Band Vale de Futebol de Base. Agora, o maior complexo de comunicação eletrônica da região resolveu ter a própria equipe. Neste domingo, aconteceu a primeira seletiva com garotos nascidos entre 1999 e 2005. Grandes são os sonhos desses meninos. De Messi do Barcelona a Luiz Gustavo da Seleção Brasileira. Exemplos inspiradores. Nesse gramado, os primeiros chutes são dados, com a esperança de um futuro parecido com o presente dos ídolos deles. Uma parceria entre a Band Vale e uma escolinha de futebol de Taubaté pode revelar novos craques. Meninos de diversas cidades da região, com idade entre 10 e 15 anos, participaram de uma seletiva neste domingo. Os selecionados irão integrar os times de base da Band Vale em cinco categorias. Nós temos já uma base das equipes da Band, e essa seletiva é você qualificar mais o grupo. Então, nós temos aproximadamente uns 200 atletas que se inscreveram, e esses atletas que se destacarem, eles passam a integrar a equipe da Band. Hoje é só a primeira fase, já é uma fase eliminatória, mas nós teremos ainda a segunda fase, se for necessário a terceira e até a quarta para integrar a equipe da Band. Os pais ficam na torcida. No banco, quem não entra em campo, observa os outros competidores. E essa disputa tem motivo. Os times de base vão ser analisados por olheiros de grandes clubes brasileiros. O Nicolas veio do Pará, vai morar com a tia em Taubaté, para se dedicar ao futebol. E o motivo é nobre, ajudar a família que ficou no norte do país. Minha família também está precisando de ajuda, essas coisas. O futebol aqui também é bom. Você acha que essa vai ser a oportunidade de você conseguir dar um futuro melhor para a sua família? Eu acho que sim. Ter um futuro melhor. O João mora em Pindamonhangaba e a trajetória do Luiz Gustavo, conterrâneo dele, serve de modelo e incentivo. O que ele inspira em você? A marcação e o passe. E se Deus quiser, eu vou conseguir. 200 meninos participaram das seletivas deste domingo. Os melhores avaliados pelos organizadores foram classificados para a próxima fase eliminatória, que acontece na semana que vem. Só depois disso, aí sim, a lista com os nomes dos classificados para integrar as equipes de base da Band, deve ser divulgada. E o momento mais difícil chegou. O anúncio dos classificados. Emoções divididas. Comemoração para uns. A gente vem acorda cedo, traz as crianças aqui para tentar achar o melhor para eles. E graças a Deus ele foi selecionado. Entre uns 50 e 60, mais ou menos, ele foi selecionado. Está feliz, está indo embora feliz? Muito feliz. Já participei de peneiro pelo Corinthians, não passei. Agora, ter passado nessa, estou muito feliz. Agora é confiante para a próxima etapa? É, muito confiante, né? Sempre tem que estar. É emocionante, né? Você fica feliz porque é um sonho que ele está realizando, né, Rafael? E ele sonha mesmo ser jogador profissional? Sim, sim. Já desde criança, já sonhando em ser jogador. E para outros ficou o incentivo. É, não foi dessa vez. É difícil, né? Para fazer ele entender que não tem nada perdido, né? Que é a primeira peneira que ele está fazendo e que tem só 10 anos de idade e que vários jogadores profissionais passaram por várias peneiras e repetiram, né? E não é diferente para ele também, que é só agora se esforçar mais, se for desvontar de treinar, que eu tenho certeza que ele chega no sonho dele. E qual que é o seu sonho? O sonho é ser jogador de futebol. Esse sonho não vai desistir, não? Não, porque não pode desistir. Tem que continuar sempre à frente. É isso aí. Por hoje é só. Vem aí o Jornal da Band. Tenham todos uma semana de muito trabalho e também com muita saúde. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.